A inteligência artificial pode se tornar o repórter de sua notícia no futuro próximo. O Google anunciou que trabalha com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada na tecnologia para ajudar jornalistas a informar e redigir matérias. O jornal americano New York Times foi o primeiro a revelar o projeto, no qual colabora junto com o Washington Post e com o Wall Street Journal nos testes do novo produto. Citando fontes anônimas, a reportagem do jornal garante que a ferramenta, conhecida internamente como Gênesis, está em fase inicial de testes. O Google ponderou que esse tipo de ferramenta não pretende nem pode substituir o papel essencial que tem os jornalistas na hora de informar, criar e apurar suas histórias. A tecnologia funcionaria como uma espécie de copiloto para repórteres e editores, oferecendo opções de manchetes e diferentes estilos de redação. O anúncio do projeto do Google chega após a notícia de um compromisso firmado entre a OpenAI e a Associated Press. Um acordo que prevê a licença para a empresa criadora do ChatGPT utilizar os arquivos desta Agência Internacional de Notícias, datados desde 1985, para treinar a inteligência artificial. O surgimento no ano passado do ChatGPT e de outras ferramentas de tecnologia generativa capazes de criar todo tipo de texto e imagem a partir de uma simples pergunta causou grande inquietação entre criadores de conteúdo, como artistas, escritores e jornalistas. Vários processos foram abertos contra as empresas implicadas, entre elas a OpenAI. Os profissionais acusam estas empresas de utilizar seus conteúdos sem consentimento e remuneração para alimentar seus programas de computador.